Cada episódio da série é centrado em um paciente diferente e sua jornada de terapia. Isso permite que a série explore uma ampla gama de problemas de saúde mental e ofereça uma visão profunda e variada do processo de terapia tratamento de choque, foi indicada a vários prêmios importantes, incluindo o EMI de Melhor Série Dramática e o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática.